E aí Não, na AMD10 tá tendo muito troll, tá? Mas eu acho que já passou essa fase Porque agora todo mundo já pegou um Linho, tá? Já tá prata, já tá ouro É poucas pessoas que saíram de patinho É, só eu que ainda tô aqui na AMD10 Não, velho, tem tudo Tá, tanto faz Chega assim, ó Pera, tá bom Ah, tá Vai ser um bocadinho de algo de cérebro, mano Uhum Vai começar Uhum Sky, ai Sky, ai Meu coração Meu coração Meu coração Não aguenta isso não Dá pra escombar, hein? Eu sei Você me deu meu cavalinho Por aqui, ó Atrás de você Vai eu morrendo? Meu cavalinho Um inimigo Um inimigo Deca me matou Eu morro Meu Deus Ah não O Tara tá com 1 de vida Vai Lex Ah não Esse Lex é Troll Pô, ele é muito ruim Muito ruim Muito ruim Esse Lex é muito ruim Eu deixei a Tara com 1 de vida, ele ignorou ela E o Lex tá matando Aê Lex Boa É tão difícil assim Tá sim Eu tô deixando a Tara com 1 de vida Eu tô deixando a Tara com 1 de vida e o Lex tá matando Aê Lex Ele parece que ele gasta E a minha O� Ele parece que ele enriquei Não vai a ver Eu tô deixando Ali Ah Eu tô deixando 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 E Olympic E A Gó Gó A A Ah mano, que tiro Estou sem cura 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 Tem uma F e um RK Vou dar uma Ah, me cura Não, não, estou sem cura Não, não, estou sem cura Não, não, estou sem cura Ah meu... Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Vai lá, e dá um... Estou lagando Estou lagando Estou lagando Estou lagando Eu vou te ajudar ai Eu curei todo mundo Tô achando que tem um mandrafe voltando Eu acertei na boca da Sky Bem na boca Acabei os troços da MD10 Finalmente O que foi? O que? Foi tão ruim assim a sua MD10? Foi Não foi tão ruim né 6-4 6 vitórias e 4 derrotas E era pra ter ganhado todas Só que sempre teve um healer Um tank que não ficava ali e nem curava Ué, essa MD10 foi igual a minha Acho que agora você me entende 5 4 3 2 1 Eu caí prata 1 Só que 2 pontos por ouro Aí eu joguei em uma e peguei ouro Então eu digo que eu peguei ouro mesmo É nóis Traduzindo, foi igual a minha sua MD10 Não mudou nada não Não Não, eu quero que você venha pra passar do patinho Que bom né Tu acha que nunca vai acontecer? Eu peguei Águia Eu dei fogo e fogo pra Mano eu vou levar os dois aqui Ah não, pegou Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Ah não Eu peguei Ele sabia que estava lá Eu peguei Eu peguei Tá Ah não, eu peguei Eu peguei É troca, esse Victor é troca. É um trono sim. Ele viveu muito de ajuda. Eu subirei. Boa, eu vi a minha esquerda. Até o outro. Ah, o outro não vai! Quem é que eu trouxe? Você viu o que tem que dar com a setinha esquerda? O que tem que dar com a setinha esquerda? O Victor é trol. A única coisa que ele faz é ficar rodando em ciclos ao redor de um lugar. Vamos, vamos lutar! Ela viu, ela fugiu no meu carro. Tente em sua mente. Ai, tem um BK aqui, eu vou lutar aí. Socorro! Vou matar um BK, meu. Isso. Vou matar um BK só. Ainda não dá pra fazer nada. O que é louco? O que é o bK aí? Cuidado que é louco. E aí, gente, pouco a pré-ligada. Eu não tenho nem. Eu não tenho nem o que eu estou fazendo. Eu não tenho nem o que eu estou fazendo. Eu não tenho nem o que eu estou fazendo. Ah, eu estou fazendo. A evitade de cura é minha vida Desculpa cara Opa esse é esse, tá chato Tá Ela tá jogando bem 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 4 5 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 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Eu não quero nem ver o placar Nossa, é engraçado isso aqui Aí ele usa A primeira partida você já ganhou, tá de boa então É Eu vou continuar assim em todas as partidas É Tipo isso, tá vendo? Vai ser difícil Também acho Só que eu fui de suporte Melhor fã que fui eu Ah, até que eu não fui mal, não Como assim? Era pra eu tá aí O Grock deles foi no lixo Até que eu fui bem Cadê a mulher? Ele só deu 50 mil de cura Tchau 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 Tchau